Quando tá escuro, ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais de porto pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando Vê se não vai demorar Eu tô na lanterna Uma noite longa pra uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte do que sou agora Ainda sei me virar Uma noite longa pra uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar Eu tô na lanterna Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô na lanterna dos afogados